Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar esse projetinho meu aqui, ó Ó o que ele tá fazendo, ó Mão pra cima, mão pra baixo Só uma mão, outra mão Um em cima, outro em baixo, outro em cima, outro em baixo Eu fiz um vídeo imitando, dançando o araqueta ali, assim, ó Botei lá no TikTok, talvez vocês tenham visto E eu tinha feito um vídeo antes falando desse projeto, né? Falando que eu queria usar a Jetson Nano pra fazer isso usando o PoseNet Ele tá me imitando E o jeito que ele faz isso é usando uma biblioteca de inteligência artificial, né? Um modelo de estimativa de poses, né? Que é o PoseNet Então o que ele tá fazendo ali é Na tela, vocês estão vendo ali Ele tenta entender o que eu tô fazendo, né? Eu usei uma webcam comum, mas ela tá funcionando como se fosse o Kinect, né? Ela interpreta a imagem e consegue entender como é que tá a minha pose Então o que eu fiz ali, foi nesse arranjo aqui, né? Tô mostrando aí pra vocês Foi colocar a Jetson Nano Ela tá conectada à webcam, então ela recebe a imagem da webcam E aí tem uma aplicaçãozinha em Python rodando Que é um back-end pra isso aí, né? O pessoal que faz desenvolvimento aí de páginas de sistemas Deve entender o que eu tô falando Então eu tenho ali um sistema, um servidor Falando com o Arduino E outro sistema falando com o browser ali, né? Ali acho que não dá pra ver direito, mas ó Aqui tá rodando é o Chromium Que é a versão livre aí do Google Chrome Então no browser, no navegador, no Chromium Eu tô rodando esse sistema aí Que vê a minha imagem e desenha E aí o que ela tá fazendo é Conforme ela vê se meu braço tá pra cima ou pra baixo A gente faz um cálculo aí Tive que estudar um pouquinho de trigonometria ali Pra entender como é que é a história do arco tangente Então eu entendo o ângulo que eu estou formando Entre o meu pulso e o meu ombro E a partir disso eu digo pro Arduino Usando esse servidorzinho Python Qual é o ângulo que ele tem que colocar O servomotor, que é esse motorzinho aqui do braço Pra atuar Então ele coloca pra cima ou pra baixo Conforme o ângulo que eu tô colocando ali O que mais que tem ali? Então a Jetson Nano Recebe a imagem da webcam Fala com o Arduino O Arduino manda pro servo aqui, pro robozinho Qual é a posição de cada braço Ah, eu poderia fazer o servo direto na Jetson Nano? Poderia A Jetson Nano tem pinos de comunicação Do mesmo jeito que a Raspi-Berry Pie Mas eu ainda não aprendi direito a usar e tal E sei lá Eu tô confortável sem fazer bem no Arduino Então eu fiz com o Arduino E aí o que mais tem aqui É essa fontezinha É uma fonte de 5 volts Que aí ela tá alimentando tudo isso daqui Então ela é a fonte de energia pra Jetson Nano E é também a fonte de energia pros motores Por que que eu fiz isso? Porque esses motorezinhos, apesar de serem pequenininhos Eles puxam muita corrente Eles exigem muita eletricidade Principalmente quando eles fazem movimentos bruscos assim Tipo assim Levantar o braço todo Ou abaixar o braço todo Você vê que ele não faz imediatamente Parte disso é proposital, tá? Esses motorezinhos Eles não aguentam ficar fazendo Muito movimento o tempo todo Já que eu e-mail vários Fazendo outros projetos aí De repente vocês devem ter visto Mas... Então eu fiz um timerzinho Na tela vocês vão ver umas bolinhas ali Uma bolinha vermelha Que vai passando E eu deixei o código Atuar Atuar no motor Só quando a bolinha chega lá no último passo Pra desenhar na tela O que eu usei foi uma biblioteca Baseada no Processing O Processing é uma linguagem Voltada pra artistas Uma linguagem de programação Pra criar coisas Experiências visuais Então é uma linguagem Como ela era voltada pra artista E o Arduino foi criado Pensando nos artistas A linguagem do Arduino Foi baseada no wiring Que foi baseada no Processing Então é uma linguagem que Vamos dizer aí Que tá conectada aí A uma linguagem prima aí Do Arduino Então quando o Processing Foi criado lá atrás A linguagem mais popular aí Nas universidades Nas faculdades Era o C Hoje em dia Assim o que a gente vê Muito no mercado E aí na universidade Eu não sei Mas o que a gente vê Muito no mercado É que o JavaScript Tomou conta Então o JavaScript É uma linguagem Muito mais acessível Aí pras pessoas Pras pessoas aprenderem Então o Processing P5JS É uma versão do Processing Criado em JavaScript Pensando em atualizar A tecnologia do Processing Então usando o Processing Eu desenho ali na tela Onde está o meu braço E tal E usando o Python E a biblioteca firmata Eu mando esse comando Pro Arduino O firmata Ele funciona como Um controle remoto Do Arduino Vamos pensar assim Eu consigo escrever Em praticamente qualquer linguagem Tem versões do firmata Pra Python Pra JavaScript E outras Eu escrevo Ao invés de eu escrever Um código E colocar ele No Pra rodar No Arduino Eu rodo esse código Na própria máquina De origem Então no caso Aqui eu estou rodando Na Jetson Nano Um código Que já diz Pro Arduino Arduino O pino 9 É um servo E eu quero ele Nessa posição E aí ele vai lá E se movimenta Controlando diretamente Ao invés de esperar Uma lógica No próprio Arduino É um negócio Muito bacana Então esse é o projeto Que eu tinha prometido Ali nesse vídeo Aqui de projetinhos Com inteligência artificial Que eu queria fazer E agora está pago Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham gostado Se tiverem dúvida Aí podem comentar À vontade O código está todo No GitHub Talvez o código Esteja um pouco confuso Porque eu tenho Várias tentativas dele Eu fiz várias versões Aí eu fui evoluindo E deixando as etapas De evolução No repositório Até para vocês Irem aprendendo Junto comigo Quem tiver interesse Pode então ir lá Eu tentei documentar Nas pastas O que era Se ficarem com dúvida Podem comentar aqui Ou lá no GitHub Que a gente vai tentando ajustar Mas está tudo lá E dá para vocês brincarem Como vocês viram Assim Nem tem tanta coisa assim A Jetson Nano Vocês podem substituir E rodar no computador De vocês Uma boa Porque não tem nada De específico Da Jetson Nano Só precisa ter Um browser Rodando ali O P5JS Que é tranquilo De baixar E nem precisa baixar Você pode rodar ele Direto na internet Um Arduino E dois servos E uma webcam E aí vocês conseguem fazer Seu bonequinho Imitar vocês Que nem eu estou fazendo aqui Beleza? Valeu então galera Um abraço